Infelizmente, mais uma mulher. E ela poderia estar morta nesse exato momento, como tantas outras estão, infelizmente. Só que a polícia agiu a tempo. Olha só, essa mulher foi casada com esse suspeito por sete anos. Ele é mineiro, veio pra cá, tal, tal. Só que ele sempre ameaçou ela, sempre foi um relacionamento complicado. E acabou que eles se separaram. A menina tentando uma nova vida, uma nova história. Ela começou a se relacionar com uma outra pessoa. Direito dela, jovem, a vida inteira pela frente. Só que daí o ex não gostou. E começou a mandar mensagens, ameaçadoras. No último sábado, ele foi até a barbearia que esse rapaz trabalha e esfaqueou ele. E aí a polícia começou uma corrida contra o tempo pra evitar que ele matasse a mulher. Porque as ameaças eram terríveis. Dentre elas, o Loares, que picariam, que picariam os dois e jogaria dentro de um rio pra que não existisse velório. Essa, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres. Mas aquela que procura a polícia, ela tem um apoio, o Loares. E aqui ao nosso lado está a delegada Paula Meotti. A gente fica até assim meio triste, bastante triste, na verdade, em contar uma história como essa. Mas, graças a Deus, ao trabalho da delegacia da mulher, a mulher está viva e esse bandido preso. Boa tarde pra senhora. Boa tarde, Aquiline. Exatamente isso. Nós ficamos muito felizes, realmente, com a celeridade que nós conseguimos cumprir esse mandado. Porque nós entendemos que esse indivíduo, ele estava colocando em risco, realmente, a vida dessa vítima. Tanto é que ele tentou matar o atual namorado da vítima, assim que ele tentou matá-la, ele já começou a avisar a vítima, ameaçando-a também, que ele estava obcecado nela. Dizendo que queria beber o sangue, que queria matá-la, fazer picadinho do corpo dela e do atual namorado, jogar no rio pra que não tivesse velório. Além de outras ameaças de morte pesadíssimas. E a gente percebeu que, na verdade, muito mais do que ameaça, ele já estava em processo de execução. Tanto é que ele tentou matar o atual namorado dela com diversos golpes de faca, que precisou ser internado. Então, assim, ao longo do relacionamento, ela fala pra gente que, após ela ter terminado, ela já tinha vindo aqui na delegacia, registrada a ocorrência, em razão dessas outras ameaças, outros crimes que ele já havia praticado contra ela. O juiz já havia determinado as medidas protetivas, a concessão de medidas protetivas de urgência. Contudo, ele não aceitando o atual relacionamento dela, começou a ameaçar ela de forma muito intensa. No último sábado, tentou matar o atual namorado. E, posteriormente, continuou ameaçando e procurando, perseguindo essa vítima. A ponto de, daí, já imediatamente, no próprio plantão da primeira DEAN, já foi representado pela prisão preventiva ainda, no sábado. No domingo, já saiu um mandado e, desde ontem, nós estamos em diligências para o cumprimento e, na manhã de hoje, foi possível, de fato, efetuar o cumprimento desse mandado de prisão. Quem é esse criminoso? O que a gente sabe é que ele tem 31 anos, é bem jovem, é faccionado, tem passagens em outros estados? Sim, a informação, ele relata um histórico, na verdade, de uma vida voltada a condutas criminosas desde a adolescência. Ele fala que ele tem diversos passagens, diversos crimes, inclusive, que não foram nem apurados pela polícia, que a polícia não teve conhecimento, crimes graves. Mas, no Estado, no nosso Estado, a gente pode, realmente, verificar uma ficha criminal com diversos crimes sendo praticados. Não apenas com a violência de famílios, ou outros indivíduos em diversos contextos diferentes. Então, a gente percebe, realmente, que ele tem uma personalidade bastante voltada para a prática criminosa e, de fato, representava, né, um risco à vida da ex-mulher, caso ele não tivesse sido preso. Deu alguma justificativa na delegação? Se ele ainda... Nós não fizemos o interrogatório dele, formal, contudo, informalmente, ele alegou que não era... Nós estamos com um pequeno problema no contato com a Jaqueline, nossa transmissão via celular, né, mas a delegada deixou bem claro aí, quer dizer, um bandido perigoso, né, não aceitava o fim do relacionamento e estava fazendo ameaças, tanto para a ex, quanto para o atual namorado da ex. Tanto que ele foi lá e esfaqueou esse rapaz e estava ameaçando matar essa mulher também. Ou seja, o que está acontecendo com os homens? Isso é frustração? É frustração dos homens que não aceitam o fim de relacionamento? Os homens estão passando o quê? O que está acontecendo? Os homens não, né, alguns homens, que a maioria é formada de homem que presta, homem que respeita a mulher, alguns homens, isso é frustração. A frustração por não ver que a mulher tem direito a recomeçar, frustração por não ver que a mulher tem direito ali a recomeçar a vida dela e tocar a vida dela para frente, né. Infelizmente a gente vê, mas parabéns aí para a polícia, colocou mais um atrás das grades e tomara que lá ele faça companhia para outros valetões e assim a gente possa ver as mulheres vivendo em paz. Porque é um tormento, né, amigo? É um tormento que essas mulheres vivem, infelizmente.